Oi, tudo bem com você? Bom, há uns dois dias atrás chegou um livro, que é esse daqui, Mulheres Boazinhas Não Enriquecem, da autora Louise Frankel, e eu fiz uma votação no meu Instagram pra perguntar se vocês, mulheres, gostariam de ouvir um pouco dos ensinamentos que esse livro contém, e a votação foi unânime, todas vocês gostariam de conhecer um pouco mais sobre os ensinamentos que estão dentro desse livro, e então eu vou fazer um vídeo de hoje trazendo 10 mitos que ensinaram pra nós e que não são verdade, e que provavelmente são esses mitos que te regem hoje, que se tornaram crenças centrais dentro de você e que também influenciam seus comportamentos em relação ao dinheiro. Então, vamos lá! Antes de trazer sobre os mitos, eu queria explicar o porquê que eu escolhi esse livro. O primeiro ponto é que esse é um livro que não tem mais nenhuma edição. Todas as edições que foram criadas, elas foram vendidas, e eu só consegui achar esse livro usado, e assim, foi muito difícil de poder encontrar. E por que é tão difícil? Porque esse livro, ele foi escrito por uma psicoterapeuta que movimentou mulheres do mundo todo pra fazer pesquisas sobre a mulher em relação ao dinheiro. Como funciona o comportamento da mulher em relação ao dinheiro, e por que as mulheres agem da maneira que agem relacionado ao dinheiro. Então, foi uma escolha, eu achei muito interessante, e olha, esse livro, até o momento, eu tô na metade dele, mais ou menos, ele cumpre o que ele promete, e eu quero trazer pra você agora esses 10 mitos sobre as mulheres e a riqueza. Bora lá! Bom, o primeiro mito e mensagem que fica dentro do nosso subconsciente sobre mulheres e dinheiro é que tanto faz você casar com homem rico ou com homem pobre. O primeiro ponto que isso é um mito é que não é a mesma coisa você casar com homem rico e você casar com homem pobre. O segundo ponto é que 50% dos casamentos que acontecem atualmente levam ao divórcio. E um divórcio com homem pobre e o divórcio com homem rico é bem diferente. E ela não traz esse terceiro ponto aqui, mas eu quero trazer esse terceiro ponto. Por que tem esse mito e essa mensagem dentro do nosso cérebro que tanto faz casar com homem pobre ou com homem rico? Será que as pessoas estão querendo ensinar a gente que a gente precisa casar independente da situação financeira da pessoa? Porque lembra, o dinheiro e a forma como você gerencia o dinheiro é a forma como você gerencia a sua vida e todos os outros âmbitos da sua vida. Não tem como você ser diferente em uma área da vida e em outra você ser totalmente outra coisa. Não tem como você ser uma coisa na sua vida profissional e outra coisa na sua vida financeira. Os seus comportamentos, eles são os mesmos em todas as áreas da sua vida. Então, se uma pessoa, ela não está bem financeiramente, o que isso diz sobre ela? O que esse descontrole financeiro diz sobre essa pessoa? E será que realmente a gente não tem que olhar para a vida financeira de uma pessoa? Até porque o casamento, ele é uma coisa muito importante, porque não é só amor. Porque dentro de um casamento você constrói um patrimônio. Você realmente gostaria de casar, moça, com uma pessoa que não sabe gerenciar o seu próprio patrimônio? É uma coisa de se pensar. Pois é. Vamos para o segundo. Você não precisa se preocupar em ter diplomas que a preparem para ter um emprego que pague bem. Pois seu salário vai ser apenas um reforço na renda familiar. Muitas de nós... Eu não fui, tá? Eu não me identifico com isso daqui, porque desde quando eu era bem pequenininha, um alicerce da minha família era a minha mãe. Mas muitas moças foram criadas com essa mensagem. Você não precisa de um diploma. Você não precisa se destacar na sua vida profissional, porque você só vai fazer um complemento da renda familiar. Você vai ter um homem que vai lutar por você. Você vai ter um homem que vai atrás das coisas para você. E o que acontece é que 50% dos casamentos levam ao divórcio. E aí, se você não tem uma vida profissional, você fica desamparada quando você se torna uma pessoa adulta, divorciada, talvez com filhos e não tem uma carreira sólida. Então, isso é uma mensagem muito importante, que nós temos que tirar do nosso cérebro. Ninguém é responsável por cuidar da gente. Não existe príncipe encantado. Você é o seu príncipe encantado. Então, lute para ter o seu diploma e a sua independência financeira. Porque se algum dia alguém acordar e falar que não te ama mais, você não vai depender dessa pessoa. Então, essa daqui é a segunda mensagem que o livro traz. Bora para a terceira. A terceira é as mulheres não dão para a matemática. E isso inclui dinheiro. Porque matemática, dinheiro, são duas coisas que se complementam, porque são a mesma coisa. E aí, normalmente, as pessoas falam que a mulher não tem aptidão para exatas. Só que isso não foi comprovado cientificamente em lugar nenhum. É uma única crença que colocaram na nossa cabeça. E aí, a gente não gosta de matemática. A gente é ensinada a gostar mais de coisas assim, mais relacionadas ao modo afetivo, né? Mas não ensinam a gente a cuidar de exatas e ser boas em conta. Por que será? E por que será que a maior parte das mulheres tem uma renda muito menor do que os homens? Porque a gente foi ensinada a não ser boa em matemática. E isso é uma mentira. Nós somos. É porque a gente criei em nossa cabeça que tá tudo bem se a gente não se sair bem em matemática. Ah, a gente não precisa se sair bem em matemática. Eu sou boa em português, eu sou boa em geografia, em história. Ah, mas matemática eu não sou boa. Para com isso. Para com isso. Tá? E aí ela coloca. As pesquisas recentes mostram que as meninas e os meninos estão igualmente equipados para ter sucesso com a matemática. Mas as meninas têm mais ansiedade com essa disciplina. Por que será? E uma adolescente confessou a ela. Eu achava que seria considerada pouco feminina se tirasse notas muito altas em matemática. Por que será? Porque tá tão intrínseco dentro da nossa sociedade que ser bom em contas, ser poderoso, ter poder é algo masculino, não é algo feminino. E aí você acaba se pegando nesse mito. E com certeza perdendo muitas oportunidades financeiras. O quarto. Você vai fazer... Eu adoro esse. Eu adoro esse porque eu desconstruí lendo esse livro. Você vai fazer um homem se sentir impotente se ganhar mais dinheiro que ele. Gente, ignora o cachorro. Não tem como eu tampar a boca dele, tá? Então foca aqui. Ela coloca, é verdade que esse fenômeno pode criar tensão na família e nos namoros, mas não necessariamente. Ter discussões francas sobre dinheiro, orçamentos e outras questões econômicas pode ajudar muito a reduzir os sentimentos e ressentimentos ocultos quando uma mulher ganha mais que o homem. Ou quando tem mais capacidade pra ganhar dinheiro. Então, não tem nada a ver, tá? Se você tiver mais dinheiro que um homem, ele não vai se sentir impotente do seu lado. Talvez ele tenha orgulho de estar do seu lado. Isso é uma crença disfuncional. Ah, e outra coisa. As mulheres, elas não têm hábito de conversar com o namorado, né? Até mesmo com o marido. Questões financeiras. E isso tem que começar a acontecer. Antes de você casar com alguém, você tem que ter uma conversa financeira. Sobre contas, sobre os objetivos, como você vai gerenciar a sua vida financeira e como ele vai gerenciar, porque agora vocês são um só, né? Como que vai ser. Eu até indico esse livro aqui, ó. Casais inteligentes enriquecem juntos, do Gustavo Cerbasi. Livro muito bom, tá? Relacionamento tem que falar de dinheiro. E você, mulher, não precisa achar que só porque você vai ter mais dinheiro que os meninos, que eles vão sair correndo de você. Talvez eles queiram aprender com você como fazer. Então, é uma mentalidade, uma mensagem que colocaram na nossa cabeça, inconsciente, por conta da mídia e de tudo que foi criado em nossa volta, que não faz sentido. Então, tudo bem você ter dinheiro, tá? Quinta mensagem, Mito. O dinheiro não traz felicidade. Eu quero, eu quero explicar essa. Eu nem vou olhar pro livro. É claro que o dinheiro não traz felicidade, porque dinheiro e felicidade são coisas diferentes. Não é legal você estar triste em Paris, mas também não é legal você estar triste sem uma casa pra morar. Então, a gente não tem que comparar dinheiro com felicidade, porque são coisas diferentes. Uma pessoa não é feliz por causa de dinheiro. Às vezes você pode ver uma pessoa milionária, que tem tudo, e ela está triste. Por quê? Porque ter dinheiro não é o mesmo significado de felicidade. São coisas diferentes. Mas também não é porque são coisas diferentes que eu vou ter que excluir o dinheiro da minha vida. Porque se eu tiver dinheiro, eu não vou ser feliz. Isso é uma crença totalmente disfuncional. E ter dinheiro é muito importante, pra você não passar necessidade nem prova. E aí eu quero ler o que ela colocou aqui, porque é bem importante. Olha o que ela fala. Claro, o dinheiro não traz felicidade. Mas a pobreza também não. Óbvio, né? Não é a riqueza ou a pobreza que torna você feliz ou infeliz. E sim, a sua maneira de viver. Olha o tapa na cara. O dinheiro só lhe dá opções que você não teria sem ele. Você talvez se lembre de uma velha frase da cantora Sophie Tucker, que talvez a geração que está vendo esse vídeo não conhece, nem eu conheço, mas vamos ver a frase dela. Que é, Então, a gente tem que tirar essa crença de que o dinheiro não traz felicidade. São coisas diferentes e ele vai ser importante na sua vida. E aí, vem pra sexta, que eu acho que ela é bem forte, porque é algo que está muito intrínseco na gente, tá? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas, olha a sexta, o mito seis. Quando você tem muito dinheiro, acham que você é uma prostituta rica. E aí ela coloca, É claro que conheci putas ricas, mas conheci um número muito maior de putas pobres. Também é melhor ser uma puta com dinheiro do que sem. Ela dá até uma brincadinha aqui, né? E aí ela coloca, Há muitas mulheres que são generosas nas suas doações a causas filantrópicas. Mas não falamos delas com tanta frequência quanto falamos das mais sovinas. O termo é usado mais por inveja do que por uma descrição da realidade. Gente, o dinheiro, ele te permite ajudar outras pessoas. Você pode fazer muitas doações milionárias. E você pode mudar vidas. A sétima é melhor fazer o bem do que se dar bem na vida. E aí a história dessa autora tem muito a ver com essa sétima, com esse sétimo mito. Porque ela queria ser uma pessoa que se dava bem na vida no sentido de ajudar as pessoas. Os pais dela sempre incentivaram ela a cuidar de causas sociais. E aí ela coloca, Foi essa mensagem que me impediu de acumular riqueza mais cedo. Eu achava que era mais importante ter valor para a sociedade do que ficar rica. E eu vou te dizer uma coisa. Não são propostas mutuamente exclusivas. Você pode fazer o bem e se dar bem na vida ao mesmo tempo. Você não precisa fazer uma escolha. Tipo assim, ser uma pessoa boa socialmente ou ter dinheiro. Você pode ter os dois. Ok? Ok? Eu sei que parece horrível. Porque as pessoas falam que dinheiro é coisa de gente que não presta. Mas não é. E eu ultramentei. A oitava eu adoro. Eu adoro a oitava. Porque eu sou uma pessoa que gosta de falar de finanças, de investimento, de tanto tempo. Enfim, eu gosto. Eu gosto. Entendeu? Eu adoro esse assunto. E a oito é o seguinte. É pouco feminino uma mulher falar de dinheiro. Qual que é a impressão que você está tendo desse vídeo até agora? Nossa. Meu Deus. Ela parece meio feminista, né? Nossa, ela é meio grossa. Meio rude. Ai, ela parece meio machona. Né? Por quê? E aí eu quero que você me explique a relação entre falar de dinheiro e feminilidade. Mesmo que seja a mais tênue de todas. Né? E aí ela coloca. Se você parar pra pensar, não é falar de dinheiro que incomoda os outros. É ser inteligente que aborrece as outras pessoas. Então, mulher pode falar de dinheiro sim. Sim. E ela coloca aqui, ó. Como saber e dinheiro são poder e as mulheres não devem ser poderosas, faz sentido que as mulheres não possam falar de dinheiro. Certo? Errado. A gente vai começar a falar de dinheiro. Vamos estudar cada vez mais. A gente chegou nova nesse jogo. Porque a mulher só pode ter CPF em 1960. Mas nós vamos chegar no poder. Porque nós vamos estudar. E vamos quebrar esses paradigmas. Mulher pode falar de dinheiro sim. E isso não faz dela menos feminina do que as outras. Que não sabem nada sobre o dinheiro. A nona. Eu adoro a nona. Eu adoro. Trabalha duro que o dinheiro vem. Trabalha duro, minha filha, que o dinheiro vem. Você tem que se esforçar. Trabalha duro. E aí o que ela coloca? Olha que interessante. Esse mito vale tanto para as mulheres quanto para os homens. Mas as mulheres o levam ao extremo. E isso é muita verdade. Olha que interessante. Ficam tão ocupadas trabalhando duro que se esquecem totalmente de ficar ricas. Se realmente pensassem no assunto, reservariam uma parte do tempo que gastam trabalhando arduamente. E canalizariam essa energia para administrar melhor a sua carreira. Para poder ganhar mais dinheiro. Então, não é só a gente trabalhar, 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 trabalhar. Mas é a gente trabalhar, gerenciar esse dinheiro, entender onde nós podemos investir esse dinheiro. Se é em educação, se é em outros investimentos, para a gente ter um retorno no futuro. Então, não é só trabalhar duro, tá? É investir em você mesma. E por fim... Mito 10. Os homens são mais espertos que as mulheres em relação ao dinheiro. Você pode não pensar isso conscientemente. Mas você pensa isso inconsciente. E a maior parte das pessoas também pensam. Porque quando você pensa em homem, você pensa em poder. Você pensa em autoridade. Você pensa em maturidade. E quando você pensa em mulher, você pensa em leveza. Em ser dócil. Em ser amável. Em ser que cuida. É inconsciente. Mas agora a gente está tornando isso consciente. Está saindo o inconsciente e vai vir para o consciente. E você vai quebrar esse mito agora na sua cabeça junto comigo. Tá bom? Eu estava lendo esse livro assim, ó. Falei, meu Deus, que loucura isso daqui. Tem que mostrar para as minhas amigas. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Porque vocês pediram, meus amores. Então, o que ela coloca aqui, ó. É mesmo? Não se conhece nenhum gênio cuja função seja ganhar dinheiro que os homens possuem e as mulheres não. Inúmeras histórias que ouvimos de mulheres falam do quanto confiavam nos homens em matéria de finanças até descobrirem que eles perderam, malbarataram e roubaram o seu dinheiro. Lembre-se, Colombo nunca teria chegado à América se a rainha Isabel não tivesse financiado a viagem. Meu Deus! Olha que choque de realidade. E você se pergunta por que temos uma relação tão conflituosa com o dinheiro? Essas não são as mensagens que a maioria dos homens escuta quando está crescendo ou quando já é adulto. Mas você escuta. Então, esse vídeo é uma corda para você. É hora de você começar a estudar finanças. É hora de você entender que mulheres boazinhas não enriquecem. É hora de você entender que existem mensagens inconscientes dentro da sua cabeça que te programaram a ser uma mulher dócil e uma mulher que precisa de um homem para te defender e para te cuidar. Você precisa, não necessariamente, mas você pode até querer ter um homem do seu lado. Mas que ele seja o seu companheiro e não que ele seja a sua mula para te carregar. Vamos ser independente. Vamos trabalhar, vamos ter nossa independência para, no futuro, a gente ter uma história linda para contar para os nossos filhos e para as pessoas que vierem pela frente. Mudando vidas, ajudando instituições de caridade com o nosso dinheiro e realmente fazendo a mudança que a gente quer ver no mundo. E não sendo só a dona de casa que cuida dos filhos. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo. Tchau.